Pois é gente, mais um paredão está formado no BBB 22 entre PA, Natália e Gustavo e muita gente sabe que qualquer pessoa que for com esses meninos será o próximo rejeitado como aconteceu nesses últimos paredões, na verdade o programa inteiro saiu todos do Lollipop, menos o Eli que por sorte dele, Lina, foi traíra com os meninos quando recebeu a liderança de graça então nas enquetes, Natália vai sair com mais de 83% dos votos, PA só vai ficar com 4% e bem atrás estará Gustavo com 11% dos votos apenas ou seja, Natália apesar de ter votado de 3 paredões no começo do programa, será a próxima rejeitada pelo Brasil e vocês, acha que ainda pode ser que Natália fique ou Gustavo saia? deixe nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo, tchau tchau